Sentei-me à esquina da esperança Fugi dali e fui-me embora, onde ali já se perdeu Muita gente como eu, nessa esperança que ali mora Vejo que a sorte me faz, sem eu ver como ela é Mesmo assim ainda hoje, mesmo assim ainda hoje, moro na rua da fé Passo lá vezes sem fim, mas não paro nem me sento Arrastado pelo vento, que anda sempre atrás de mim Sentei-me à esquina da esperança, a ver se a sorte me via Talvez me visse e fugia, por maldade ou por vingança Fugi dali e fui-me embora, onde ali já se perdeu Muita gente como eu, nessa esperança que ali mora Vejo que a sorte me faz, sem eu ver como ela é Mesmo assim ainda hoje, mesmo assim ainda hoje, moro na rua da fé Vejo que a sorte me faz, sem eu ver como ela é Mesmo assim ainda hoje, mesmo assim ainda hoje, moro na rua da fé Mesmo assim ainda hoje, mesmo assim ainda hoje, moro na rua da fé